Música Celebramos hoje uma grande solenidade que cai no dia 15 de agosto, mas que foi transferida para o domingo. A solenidade da Assunção de Maria. Em muitos lugares, essa festa é celebrada como Nossa Senhora da Glória. Em outros lugares, Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Mas é para celebrar o mistério da vida. O Evangelho, ele nos conta uma história muito simples, mas muito significativa. Depois que o anjo anunciou a Maria que ela ia ser mãe, avisou também que a prima dela, Isabel, que já era de idade, já estava de seis meses. E o anjo acrescenta, porque para Deus nada é impossível. Para nós, interessa a atitude de Maria. O que ela fez? O Evangelho diz que ela saiu festinante em latim, saiu correndo. Saiu apressadamente para acudir à prima que estava grávida e já era de idade. A gente fica pensando hoje que é fácil se deslocar de um lugar para outro. Mas Nazaré estava lá na Galiléia. A cidade de Isabel e Zacarias estava do lado de Jerusalém, lá na montanha. E entre uma e outra, 150 quilômetros, mais ou menos. Pensem, uma jovenzinha, provavelmente Maria tinha 13, 14 anos, empreender uma viagem como essa. O Evangelho não fala nada nem do Zacarias, nem do José. É uma história das duas mulheres. E eu pergunto para vocês que estão aqui acompanhando a celebração desse domínio. Vocês que ficaram grávidas. O que que passa no coração de uma mulher quando ela sabe que vai ser mãe? Eu imagino que o coração pula de alegria. E no Evangelho de hoje tem alegria por todo lado. Mas também inquietação. Será que essa criança vai nascer bem? Como é que vai ser comigo? O futuro dessa criança. Então é um momento também de inquietação, mas também de esperança. Toda mãe espera firmemente que a criança vai nascer bem, que ela vai poder crescer na vida, vai ser uma boa pessoa. Então, Maria chega e Isabel diz que ficou cheia do Espírito Santo, muito alegre. Mas também diz, essa graça da mãe do meu Senhor vir até mim. E se a gente olha a Maria, o que que ela vai dizer? A minha alma explode de alegria diante de Deus. Porque ele olhou a minha pequenez, a minha humildade. E o Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. Mas Maria também pensa nos outros. Quem é esse Deus que ela carrega no seu seio? Ela diz, ele derrubou os poderosos dos seus tronos. E levantou os pequenos, os humildes. Deus levanta as pessoas. Mas ela diz também, ele encheu de bens os famílios. Deus pensou nessas multidões que passam fome e diz, Deus encheu de bens. E despediu aqueles que já tem muito de mãos vazias. Eles não precisam nem de Deus, nem dos bens. Para nós, como que nós vamos celebrar essa festa? Eu penso em três coisas. Uma, nós temos que redescobrir o sentido da alegria de Deus que nos visita. Em segundo lugar, seguir o exemplo de Maria. Ela largou tudo e foi acudir a sua prima. Necessitada. Que na velhice, certamente com vergonha, acho que ela não falou para ninguém que ela estava grávida. Mas Maria vai lá e fica três meses com a sua prima. E por último, a nossa alegria tem que transbordar. E a de Maria foi de pensar naqueles, nos famílios, nos pequenos. E que Deus acorde essas pessoas. Essa festa quer dizer que a última palavra é da vida e não da morte. E assim, Cristo que ressuscitou, ele também faz valer para Maria o que ele disse para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim viverá. Maria creu e Deus fez para ela aquilo que prometeu para todos nós. Que a ressurreição e a vida são a última palavra nas nossas existências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.